Todos vocês que estão aqui no palco, nas primeiras fileiras, nas primeiras cadeiras, eu quero que você imagine agora, usa a sua imaginação, como eu disse, tudo vai se tornar sua realidade, usa a sua imaginação, porque hoje ao invés de você assistir o show, você veio fazer esse show por esse público maravilhoso, aqui de Guarulhos, é, porque você faz parte de uma banda hoje, é isso, você faz parte de uma banda, talvez você saiba tocar algum instrumento, talvez não, mas isso não importa, porque hoje a sua realidade é a seguinte, você sabe tocar muito bem um instrumento que você mais gosta, porque eu tenho certeza que você gosta de algum instrumento, independentemente de você saber tocar ou não, hoje você sabe tocar esse instrumento muito bem, tanto que você faz parte dessa banda, daqui a pouco não agora, eu vou contar até três e quando chegar no número três, você simplesmente, de olhos fechados, de olhos fechados, vai segurar o instrumento que você mais gosta, um, dois, três, de olhos fechados, só segura o seu instrumento, isso, violão, guitarra, tem instrumento, só segura, de olhos fechados, isso, só segura, isso, violão, guitarra, bateria, tem instrumento que a gente não conhece, segura o seu instrumento, isso, só segura, antes de você começar a tocar, você precisa afinar o seu instrumento, afina o seu instrumento agora, afina, afina, isso, vai afinando, vai, vai, a gente não conhece alguns instrumentos, isso, afina, isso, violão, isso, violão, guitarra, não sei, batera, isso, vai afinando, afina, isso, afina, afina o seu instrumento, afina, afina, instrumentos, vai afinando o seu instrumento, isso, acho que é sax, vai afinando isso, vai afinando, afina, instrumentos afinados, você faz parte de uma banda de jazz, e começa a tocar, é jazz, vai, toca, 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 vai, vai, olhos abertos, vai, 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 vai toca, toca, toca vai, vai, toca toca a banda tem um instrumento ali que eu não sei o que é vamos mudar o ritmo vamos mudar o ritmo pro rock, é o rock vai, é o rock, é o rock vai, é isso, vai, agora é rock arrebenta, arrebenta, arrebenta arrebenta no rock, vai rock, rock, rock vai, 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 toca, toca toca, 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 rock vai, 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 vai toca, rock, isso, vai bater a nossa líder o que é aquilo ali? não sei o que é isso aqui toca, banda toca, rock presta atenção, banda, presta atenção é o mesmo instrumento, só que inverte a mão inverte a mão, fica mais difícil tocar, inverte a mão, inverte inverte a mão, inverte inverte a mão, inverte inverte a mão inverte a mão que que é isso, velho? que instrumento que é esse? vai, inverte vai, vai, banda eu vou querer inverte a mão vai lá, banda vai presta atenção, banda presta atenção, é o mesmo instrumento é o mesmo instrumento só que em vez de tocar com a mão você vai tocar com os pés toca com o pé com o pé, com o pé toca com o pé, vai toca com o pé toca com o pé é o mesmo instrumento com o pé isso, que porra que é isso aqui? vai toca com o pé com o pé vamos mudar o ritmo vamos mudar o ritmo agora tocando com o pé com o sertanejo ou sertanejo tocando com o pé toca com o pé isso, vai, vai, vai eu quero saber que instrumento é aquele lá vai vamos tocar com o pé banda com o pé com o pé toca com o pé a gente vai tocar de uma forma diferente não é mais com o pé já já a gente vai mudar a forma de tocar é o mesmo instrumento é o mesmo instrumento só que em vez de tocar com o pé você vai tocar de uma forma diferente é o mesmo instrumento só que em vez de tocar com o pé Você toca com a bunda Toca com a bunda Vai Faz cantadinho de 8 Vai Faz cantadinho de 8 Vai Toca com a bunda Faz cantadinho de 8 Faz cantadinho de 8 Faz cantadinho de 8 Eu quero saber 3, 2, 1 Olhos abertos Olhos abertos Olhos abertos Muito bem Eu quero que vocês imaginem agora Aquele dia gostoso Pode ser na praia Pode ser no campo Sabe aquele dia agradável Com aquela temperatura De mais ou menos 20 graus Sabe quando aquele solzinho Das 9 da manhã Começa a bater na janela E esse dia promete Porque será o dia mais quente do ano E a temperatura a partir de agora Começa a subir Para 22 23 24 graus Agora O dia mais quente do ano Chegou 25 26 27 graus Agora 28 Ai que calor insuportável O dia mais quente do ano Chegou E você começa a sentir O suor escorrendo Pela sua testa Pela sua nuca Ai um calor insuportável Isso O dia mais quente do ano Chegou Você começa a sentir 32 graus 32 graus Começa a se abanar Só isso que te alivia Se abana Se abana Ai que calor insuportável Vai se abanando Ai é muito quente É isso 38 42 graus Agora Ai é muito quente Abana o coleguinha do lado Para ajudar Dá uma força Abana Isso ajuda o colega É muito calor É o dia mais quente Ai ajuda o coleguinha do lado Isso É muito Muito calor Isso 55 graus Agora É como se você estivesse Naquele deserto Isso E aí claro Aquele ventinho Gostoso Vindo lá do sul Começa A bater E a temperatura A partir de agora Começa a cair Para 30 20 19 graus Agora Começa a fazer frio O dia mais frio do ano Chegou Ai que frio insuportável É como se você estivesse lá No sul do Brasil No dia mais frio do ano 18 17 16 15 graus Agora Ai a temperatura Começa a cair Você começa a tremer de frio Você começa a sentir Aquele frio Que vem de dentro do osso Ai que frio insuportável Menos 2 graus Agora Ai começa a tremer de frio Só o amiguinho do lado Que te esquenta Abraça o colega do lado Para ajudar Dá uma força Isso Menos 10 graus Agora Ai que frio É um frio insuportável 3 2 1 Vai Sunny Olhos abertos Cagou E a temperatura volta Completamente ao normal Você se sente muito Muito bem É uma bucket Dois